Então, essa pergunta é falsa, né? Porque hoje a gente já sabe que os estudos mostram que as pessoas que já pegaram Covid têm uma imunidade de mais ou menos cerca de cinco meses. Então, é possível sim, e já tem casos comprovados, tanto no Brasil como no mundo, de pessoas que se reinfectaram com o Covid.